Gente, você por exemplo vai trabalhar peitoral, vamos falar que você vai começar pelo supino, beleza, vai trabalhar, está pegando peito, mas está pegando triste, está pegando o ombro, certo? Então o que você faz? Vai lá e joga bastante, irriga, faz um exercício monoarticular, que nem o pack deck, que nem um fly, para irrigar aquela região, e aí você vai ter mais resultado, tá bom? Porque muitas vezes acaba fadigando, não sei se aconteceu com você os homens que estão aí, também acaba fadigando no exercício de superiores, vai treinar peito, por exemplo, acaba fadigando primeiro o ombro do que o peito, muitas vezes é por causa disso, porque o ombro entra como estabilizador, o ombro também é um músculo forte, e acaba pegando mais ele, então a gente irriga muito a parte do peitoral.